Família Broguesão, vamos voltar aqui ó em 700 metros, vire à esquerda em rua Belmiro Valverde. Broguesão, Maianazes, vamos voltar para casa aqui para vocês pegarem a avenida voltando, para vocês verem como é que é isso aqui foi onde a gente passou, vou dar logo a visão para vocês não tem nada é mesmo, todo canto tem gente pedindo ajuda olha aqui ó, se bora aqui foi da onde a gente vê e vamos voltar agora para vocês verem como vou pegar para vocês verem a caixada que é conhecida igual a Anazes aqui vai lá, não sei se tem radar por aqui, uma avenida bonitona aqui né em 300 metros, vire à esquerda sem ser hora me leve para casa viu filha leve para casa, que eu estou perdido aqui, eu não conheço nada não vou olhar, vou olhar para cá vire à esquerda em rua Belmiro Valverde vou virar a esquerda aqui ó vou pegar para a sua aqui ó em 200 metros vire à direita em rua Gaspar Aranha mas não é passar pelo em seguida vire à direita tem 100 horas, não é passar pelo mesmo lugar que a gente passou aí você vê né, como é tudo tem morado ali olha aí ó todo lugar é assim mesmo né ali não é fácil para ninguém aí ó vamos vender uma bagulha e sair é melhor trabalhar assim que roubar né pegar direto pegar direto aqui ó principal deixa eu pegar aquela beleza da flecha muito bom aqui ó um lugarzinho muito bom aqui ó esqueci de falar para vocês família ali na parte de trás que a mula me atrapalha o atleta doida é... tem um negócio que vem de ônibus é... passagem de ônibus da Cotígio casa branca vem tudo ali atrás ali ó logo naquela pracinha ali tem um... especializada nesse tipo vire à direita em viaduto deputado Antônio Silva Cunha Bueno vamos entrar aqui ó aqui pode ir... opa viaduto voltando vai doido se mata doido na moto que avenida bonita rapaz olha pra aí eita eu não gosto de ver essas avenidas muito não família que é quarenta por hora né tem radar aqui hein então família eu não gosto muito de ver essas avenidas assim bonitão assim não olha que uma igreja bonita família olha que bonitona toda de tijolo é... que eu me lembro rapaz quando eu to viajando passando pelas cidades no Nordeste quando eu viajei da última vez cada cidade bonita assim é demais e aqui ó de frente desse posto de Ipiranga aqui ó esse portão branco aí que a gente ta vendo do lado esquerdo é onde nós fizemos a ultrassom do Brian Dominic eita meu pai graças a Deus aí família vamos encerrar o vídeo aqui fazendo vlogzão pra vocês aqui voltando pra casa aqui ó pode ta até o nome do... voltando pra casa hehehe o nome do vlog hein ele não é boa aqui em Brasília né vários comércio ta vendo São Paulo é... é abençoado demais abençoado mesmo como eu falo pra vocês família é... o que mais de São Paulo é essa correria ó o Unaí David ó o olho passando David os dois ó é logo dois um eita olha radiador rádio bluetooth aqui ó barato 170 reais do rádio bluetooth é isso aí quando a gente passar essa avenida desse outro lado família pra ir pra Goianás agora tão voltando pra você pegar os comércio do outro lado pra vocês verem gosto de mostrar as coisas detalhadas ó supermercado sacolão mega sacolão não é baratinho viu quando tem o nome sacolão assim é baratinho as coisas pernil fatiado 15 real o quilo olha eita eita veja a hora família de viajar lá pro nordeste lá mostrar pra vocês a minha essência lá mostrar pra vocês a vida do nordeste de comer lá também mostrar pra vocês também família é é a criação da minha avó lá pra vocês verem as galinhas é amo demais é é tudo vou mostrar ali a caixa d'água pra vocês que é bem conhecida aqui em Goianás é ela tem formato de um disco voador é é o carrinho já tá quase pronto pra viajar viu só falta agora pra trocar as pastinhas de freio e correr dentada pronto só aguardar o patrão dizer tá de férias aí vamos se bora aí família a caixa d'água aqui ó formato de é dessa véspera aqui ó passando agora uma galinha aqui caixa d'água de Guaraná aqui ó parece um um disco voador tem radar aqui na frente vai se bora meu pode se bora acaba ficando acelerando vai se bora meu filho tem radar aqui não quero tomar muito não não quero não não quero quarenta pulouro eu vou botar mas olha pra cá quarenta pulouro aí você bota mais toma multa trinta e três pronto muito bem vamos se bora agora agora dá pra dar um pouquinho que não tem radar ó olha aqui a descida olha aqui a bonita tudo rosinha é lilás né a lilás não é rosa não é isso aí família roguizão aí ó voltando agora vamos sentido agora Jardim Guatemi olha os prédiosão bonitão né filho oh papai não gosto de prédio de jeito nenhum a altura desse negócio até em meio da altura o que eu morar montou pra comprar aí desse mês ali bora barato demais aqui olha os prédios olha os prédios comércio aqui ó logo o feriado que Deus abençoe os feriado de vocês curta com muita paz e saúde e consciência também comida se beber não dirija viu quem gosta de beber eu não curto isso só evangelho mas quem beber não dirija não vá de Uber vá de Uber pros cantos chama uma pessoa que não bebe eu curto suas festas de boa que Deus abençoe vocês pra que dê tudo certo tá bom cada um tem sua religião cada um curte a gente tá falando o que quiser eu vou curtir com a minha família em casa porque nada troca você passar essas essas datas né pra família é a melhor coisa do mundo é a melhor coisa do mundo é isso aí Deus abençoe vocês sempre aqui nós voltamos já está casero nós chegamos na encruziada aqui onde vai pá Vila e Holanda e pra onde vai também pra viajinho Guatemi aos homens puxa deu só habilitado meu filho ah ah rapaz está pensando o que vamos olhar pra pessoa que cara feia é porque também vem um novinho igual eu né um novinho igual eu no volante é o cara pensando poxa esse menino dirigindo aí o menininho um menininho de quase trinta anos a polícia família é o seguinte a polícia tem que tem que aplaudir elas porque cuida da segurança da gente e elas são assim família bem treinada viu porque assim quando eu não tinha habilitação família eu tinha um carrinho eu tinha um motinho quando não tinha habilitação mas assim quando eu viajei pro Pernambuco eu fui morar lá eu morei um ano no Pernambuco depois de dez anos que eu tava aqui em São Paulo eu fui morar no Pernambuco eu morei um ano lá dez anos não né depois de sete, oito anos eu moro pra lá aí morei um ano aí eu não tinha habilitação eu andava de moto por todo canto lá no Nordeste todo canto não tinha habilitação e nunca fui parado graças a Deus nunca fui parado por ninguém e quando eu vim pra cá pra São Paulo de volta né não deu certo lá porque tava muito difícil lá os empregos, essas coisas aí eu vim embora pra cá aí eu vim com uma convicção eu trouxe até uma motinha de lá uma POP100 110 POP110 2018 eu acho na época 2018 até 2019 foi assim era 2019 se eu não me engano viu o São Paulo vizinho aqui do lado aí sem habilitação mal saia nela pra trabalhar aqui em São Paulo não é igual com o Nordeste no Nordeste aí já é mais difícil de de polícia parar o cara né aí a primeira coisa que eu fiz aqui família foi tirar minha habilitação rapaz, a melhor coisa que eu fiz no mundo aí parece que os homens família sabem que a pessoa é habilitada você acredita já vai fazer já vai fazer uns cinco anos que eu tô de habilitação graças a Deus nunca tomei uma muda e nunca levei um quadro por quê? porque a polícia sabe que a pessoa é habilitada a polícia estuda pra isso a polícia sabe quem é grandido e quem não é entendeu? tem gente que a velho não é nem bandido família né não é é uma pessoa de bem mas se veste igual a um aí a não tem sorte com a polícia a polícia é meio quadro direto mas por quê? porque se veste do jeito dos bandidos né se você se vestir de um cidadão de bem normal tem gente que anda com as casas caindo a polícia a polícia peraí vem cá maloqueirozinha aí é a pessoa de bem quadro eu ando todo largado olha eu ando de chinelo de todo jeito eu nunca mudei minha essência nunca se esqueça isso nunca mude sua essência por nada e por ninguém tá bom? a única pessoa que merece você mudar seu caráter é se você um dia tomar decisão e aceitar Jesus como único e suficiente salvador da sua vida e seguir ele aí sim você pode mudar seu estilo do mundo e um estilo comportado um estilo diferente pra quando o povo vê você na rua falar assim ó já vai um homem de deus ali já vai uma mulher de deus tem que ser igual a pessoa do mundo tem que ser diferente o único que merece o único que merece é só mudança você mudar sua vida parar de fazer as coisas que você faz no mundo é deus só isso só isso mas ninguém né ser humano é falho família ser humano é falho você não vale a pena mudar por ninguém só por deus por jesus de nazaré tá bom? esse é o conselho que eu dou pra vocês e vamos encerrar o vídeo por aqui né que já estamos chegando no açaí de tiradentes tá bom? já vai em 14 minutos de vídeo fica com deus família uma semana abençoada pra vocês uma festividade abençoada pra vocês com muita paz e saúde e prosperidade tchau tchau um abraço nordestino sonhador tchau tchau família canal nordestino sonhador se inscreva já muitos conteúdos para maratonar de tudo um pouco nordestino sonhador a vida do nordestino em São Paulo mostrando o dia a dia e o seu trabalho de tudo um pouco nordestino sonhador ou